E aí, mariconas! Eu sou a Mariane Cordão Cáceres e você está em mais um vídeo aqui do canal Transtornada! E pra provar que agosto não foi o mês do desgosto, temos ela! A mulher jamais falada, a menina jamais igualada, conhecidíssima como uma noite de Paris, poderosíssima como uma espada de um samurai. Nossa queridíssima lista Transtornada! Isso mesmo! E hoje vai ser uma pegada mais séria, tá? Hoje vamos abordar aqui alguns documentários. Vocês sabem o que é documentário? Não? Vamos cá! Documentário, gente, é uma produção artística não ficcional, que se característica principalmente pelo compromisso com a exploração da realidade. Mas não é a realidade assim, tal como ela é, nua e crua, sabe? Às vezes é só um pedaço, só uma retratação da realidade, uma interpretação de um acontecimento em si. Em uma reunião com o Maravilhoso do Sá, que é o roteirista, né, deste canal maravilhoso. A gente, né, tava falando sobre o documentário da Daniela Pérez, a atriz, né, que foi brutalmente assassinada. E daí falamos por que não, né, trazer uma lista Transtornada só com documentários. E a gente já vai começar com esse da Daniela Pérez, tá? Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Em 1992, a atriz Daniela Pérez foi brutalmente assassinada pelo colega de elenco, Guilherme de Pádua, e sua esposa, Paula Tomás. O caso chocou o país e resultou em uma alteração do Código Penal, impulsionada por Glória Pérez, roteirista e mãe da vítima. Trinta anos depois do ocorrido, a série documental Pacto Brutal, caso Daniela Pérez, irá explorar as investigações e materiais de arquivos para entender o que realmente aconteceu e apresentar a tragédia para uma geração que talvez não conheça a história. É, queridas, é uma história muito pesada e um crime, assim, brutal, horrível, 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 horrível. E você consegue assistir essa série na HBO Max. Essa eu ainda não consegui assistir, inclusive, quem tiver HBO aí, quiser passar a senha pra amiga, porque, assim, estou curiosíssima, tá? Eu já li a história numa trend do Twitter e eu fiquei, assim, horrorizada, gente. O homem mais odiado da internet, explorando a vida de Hunter Edward Moore, tudo desde suas ações aparentemente sem remorso até suas consequências, chegou ao centro das atenções. Esta série documental original em três partes investiga profundamente as razões pelas quais ele recebeu o apelido do título, juntamente com a maneira como a pura raiva de uma mãe se tornou o catalisador de sua queda final. Então, agora que já faz um tempo desde que seu caso foi encerrado, definitivamente, após procedimentos legais, federais, consequentes, vamos descobrir mais sobre os envolvidos, bem como estão atualmente. Nossa, ai, esse com certeza tá na minha lista de documentários pra eu assistir agora. Vou parar o vídeo de assistir, gente, isso aí. Ai, eu fiquei, assim, curiosíssima pra entender melhor. Porque essa sinopse que o Sá separou pra gente, eu não consegui entender, assim, pegar a história no geral. Não sei se vocês aí, alguém aí já assistiu esse documentário? Hum, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês acompanharam aí um pedacinho do trailer e eu espero que vocês tenham ficado curiosos, assim como eu. Esse eu ainda não assisti, né? Mas você pode encontrar ele na Netflix, assim como o terceiro documentário que eu vou contar pra vocês, que é um que eu já assisti e que eu acho, assim, um choque. Elize Matsunaga. É a série documental Era Uma Vez, Um Crime, revisita o crime que chocou o país. O assassinato e esquartejamento do presidente da empresa IOC, Marcos Matsunaga, por sua esposa, Elize Matsunaga. Da infância em Chopinzinho, pequena cidade do Paraná, até o conturbado relacionamento com o empresário antes do assassinato. Acompanhamos os detalhes que sucederam o fato, desde tentativas de acobertamento do crime, passando pela confissão, prisão, julgamento em 2016 e também saídas temporárias. Gente, esse documentário é fenomenal. E tem uma coisa que eu adoro, que é essa riqueza em detalhes. E mesmo assim, depois que você, pelo menos eu, né, depois que assistir esse documentário, eu ainda fiquei com o que? Gente, como que essa mulher fez isso sozinha, com a filha, levou? Gente, como que ela teve... Assim, não sei como que fala a palavra, mas como que ela teve, tipo, coragem, né? Tipo, sangue, né? Ai, eu esqueci a palavra. Como que ela teve estômago, é isso? Essa era a palavra, burra do caramba. Pra né, esquartejar o marido. Também profissionalidade, que ela fez tudo muito bem feito, assim, pra não jorrar muito sangue. Uma coisa assim, ui! Que até hoje eu não entendo. Mas é uma série que eu assisti, que eu achei, assim, magnífica. E o próximo é o caso Evandro, que é uma que eu também não assisti ainda. Mas que eu fiquei bastante curiosa, espero que vocês tenham bem. O caso Evandro conta a história por trás de um dos crimes mais intrigantes do Brasil. A partir do podcast criado pelo jornalista Ivan Mizanzuki. Em abril de 1992, o menino Evandro Ramos Caetano, de seis anos, desapareceu misteriosamente. Em Guaratuba, no litoral do Paraná. Dias depois, seu corpo foi encontrado em um matagal da cidade, sem vários órgãos. Com mãos e pés amputados. Elementos como vingança, infidelidade conjugal, conspiração política e rituais satânicos marcaram a investigação do caso, que também ficou conhecido como as bruxas de Guaratuba. Esse, né, tem um queijo de macabro, né? E eu fiquei bastante curiosa, principalmente pelo nome que ele é conhecido, assim. Que é as bruxas de Guaratuba. Esse negócio de bruxaria, de magia que envolveu todo esse babado. Fiquei bem, bem, bem curiosa. Confesso pra vocês, e vou super assistir, viu? Esse você consegue encontrar na Globo. Gente, eu não consigo falar essa palavra rápido, tá? Me desculpa, é uma dicção, ó, de centavos. Globoplay. E a quinta indicação aqui da nossa lista é Eu Matei Meu Pai. Que é a história de Antony. Na minissérie de crime reais, conhecemos a história intrigante do jovem Antony Templet. Que atirou no pai e nunca negou o ocorrido. Tudo aconteceu em junho de 2019, quando a polícia recebeu uma ligação do rapaz, admitindo ter dado um tiro no pai. No entanto, a partir de investigações, o caso estava longe de ser apenas um assassinato. Dirigida por Sky Bodman, mesma responsável por a garota da foto e sequestra a luz do dia, A produção busca revelar a verdade por trás do pai de Antony. Um homem manipulador que, durante anos, abusou psicologicamente do filho. A série reflete sobre as condições que levaram Antony a cometer o crime. Construindo um retrato complexo do que anos de abuso podem resultar. Essa já é bem pesada, né? E mostra já, né, o culpado do crime em outro ângulo, né? O documentário tentando entender e mostrar para os espectadores o porquê que ele resolveu fazer isso, né? Acho que tem esse lance de ter chegado no limite, assim. E muitas dessas situações, desses crimes, têm uma correlação, né? Com familiares, com essas intrigas, essa convivência. E são coisas que só as pessoas que estavam envolvidas nisso conseguem entender, né? A produção pode até tentar retratar, mas é uma coisa que eu, pelo menos, imagino, né? Que para a pessoa chegar nesse nível de atirar no próprio pai, estava realmente numa situação insuportável, em que a sua mente já não era mais a mesma, a sua vida também já não era mais a mesma. Essa, eu acompanhei, na época, alguns episódios que eram disponibilizados na Globo. Mas essa série, esse documentário, você consegue assistir na Globoplay, né? Inteiro, completo. Que é a série Em Nome de Deus, né? Do João, que era um médium. Que assim, gente, ai, enganava todo mundo. A série documental acompanha a história do médium João de Deus, desde sua infância em Itapaci, em Goiás, até sua prisão por crimes sexuais. É revelada a vida paralela de um dos curandeiros mais populares do país, que oferecia tratamento espiritual a centenas de mulheres e se aproveitava das consultas para abusar sexualmente delas. A produção traz como ponto de partida as investigações que levaram às primeiras denúncias feitas em 2018, durante o programa Conversa com Bial. A partir de relatos exclusivos das vítimas, o documentário reconstitui o trabalho dos investigadores, tanto no Brasil quanto no exterior, expondo a ampla rede de proteção de João de Deus e outras atrocidades cometidas por ele fora de sua instituição. Essa, gente, eu lembro que eu assisti alguns episódios e eu ficava, assim, apavorada, horrorizada como esse homem conseguia fazer tudo o que ele fazia sem ser descoberto, sem ser penalizado, sem ser julgado, sabe? Sem ser descoberto mesmo. Tipo, mano, o cara ficou por anos, 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 anos brincando com a vida das pessoas, tirando o dinheiro, tirando a dignidade, né? Tirando a vida das pessoas. Ele se aproveitava dessa fragilidade da família, né? Que muitas iam com as crianças, com as mães, com os pais, com os parentes, com os entes queridos já desenganados. Então, assim, ele usava disso pra se promover e pra conseguir fazer o que ele queria, sabe? É tenebroso. Esta série documental acompanha a bizarra história de Sarma Melgnais, uma famosa empresária do ramo alimentício conhecida por seus restaurantes vegano, Pure Food and Wine, que acabou se envolvendo em uma complexa rede de crimes. Em 2011, ela conheceu Shane Fox, o misterioso homem com um passado conturbado no Twitter. E os dois rapidamente começaram um intenso e abusivo relacionamento. Shane passou a dominar a vida de Sarma, a convencendo a transferir os lucros do restaurante diretamente para ele, roubando os funcionários e investidores do negócio. Depois que o esquema de corrupção foi descoberto, os dois passaram a fugir da polícia, passando meses escondidos em motéis baratos ao redor dos Estados Unidos. Gente, e é assim, chocante como vários, acho que a grande maioria dos documentários, né? Pelo menos que eu já assisti. Tem esse quê, né? Da relação com a mulher do homem, dele sendo possessivo, machista, abusivo. Isso que começa a acarretar todo o enredo que envolve o drama daquele documentário. Ai, esse não é diferente, né? A gente vê a mulher rendida ao homem, que com certeza fez muito disso por conta do amor. Claro que a mulher também não tinha uns parafusos muito no lugar, né? Mas a gente sabe, né, que ela é bem feminista. A gente sabe que tem dedo desses machos escrotos no meio, viu? E essa série você consegue assistir na Netflix também, viu? Que tem um leque de documentários surreal, gente. E a próxima que a gente vai ver é Mistério e Morte, no Hotel Cecil. Em cena do crime Mistério e Morte no Hotel Cecil, Elisa era uma turista canadense de 21 anos que se hospedou no Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, em fevereiro de 2013. Semanas depois, após desaparecer, seu corpo foi descoberto na caixa d'água do telhado do hotel. No entanto, imagens das câmeras de segurança flagram o momento em que Elisa aparece sozinha, desesperada e desorientada dentro do elevador do hotel, como se estivesse sendo perseguida por alguém ou por algo. Tchá! Imagina, que horror! Ui, tem muitas dessas histórias também, né? A gente estava andando aqui perto de uma rua e o Bruno me falou de uma antiga boate que descobriram que era um cemitério embaixo. É umas coisas assim, surreal. Imagina, gente, tá hospedado no hotel. Água que você tá tomando banho. Tem ali um quede do corpo da Elisa. Ai, bicha, que agonia! E que crime surreal, né? Será que na série Conta, esse também não assisti, viu? Esse você consegue assistir na Netflix. E assim, achei babado, achei milhões, viu? Toma, querida. Tô louca pra assistir esses daqui, viu? Lembrando que são só séries documentais de crimes reais, viu? True crimes! E claro, com grandes produções nacionais. Gente, essa foi a lista transformada de hoje. O que vocês acharam? Vocês já assistiram alguma dessas histórias? Gosta de ver esse tipo de série? Ó! Bem certo, né? Ó, olha aqui! Olha a queixinha! Caralho! Então já aproveita e deixa aqui nos comentários. Qual dessas você já assistiu? E se tiver aí, já me indicam uma também, viu? Que eu agora vou maratonar, depois eu saí a ser transtornada. Aproveita pra curtir, comentar e se inscrever no canal, tá? E ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que sai aqui no canal da gata. Um beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!